E agora é hora de falar de esporte, num dia de sol melhor ainda, né Marcelo? Muito bem, com certeza. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde pra você ligado no Jornal do Meio Dia. Muitos destaques hoje. Sim, a gente começa falando de mulheres que se destacam no esporte aqui de Itajaí. Ah, que maravilha, que maravilha. Com certeza você vai gostar. Vamos lá, boa tarde pra Bruna. Ótima tarde pra você ligado no Meio Dia Esporte. Já já a gente vai falar também da regata Jacques Vabre. Tem veleiro que pintou aqui em Itajaí hoje pela manhã. Mas antes a gente vai falar de handebol. É que a equipe feminina aqui de Itajaí se prepara pra um fim de ano bem agitado, com competições. A Ana Maicotti foi conferir, veja. Ela dá as ordens por aqui, conduz o treinamento e impõe respeito. E as meninas não hesitam em obedecer, afinal de contas ela é um exemplo. A Aline Pará hoje é técnica das equipes de base de handebol feminino de Itajaí. Mas a ficha dela como atleta é longa. Participou de duas Olimpíadas, venceu o Pan-Americano três vezes e ainda é pentacampeã da Liga Nacional de Handebol. Tanta experiência sendo repassada treino a treino pra essas jovens atletas não poderia dar outro resultado. O time cadete de handebol acabou de voltar do Campeonato Brasileiro Juvenil, competição que não participavam há mais de 20 anos. E é isso mesmo que você ouviu. O time cadete foi disputar um campeonato juvenil, uma categoria maior. Elas voltaram pra casa com a quinta colocação e ainda com o título de artilheira da competição pra uma das atletas, a Camila Vipel. A equipe foi fundamental porque não tem como a gente fazer um gol sem o passe, sem uma jogada elaborada e só conseguir isso por causa do time. Todo time ficou muito feliz e principalmente por ela ser uma das mais novas e mostrar que a gente, no nosso primeiro brasileiro, a gente já teve condições de ter uma artilheira no time e mostrar como a gente é capaz. Elas acabaram de voltar de um campeonato e já estão se preparando pra duas outras competições. Ao LESC e o Campeonato Brasileiro Cadete, que deve acontecer aqui em Itajaí, em dezembro. E a folga entre as duas competições vai ser de apenas alguns dias. Por isso, as meninas vão ter que dar duro. A gente vai preparada pra brigar pelo título. Isso eu garanto. Agora, se o título vem ou não, depende de um monte de coisa. Mas, assim, a vontade, a determinação, eu tenho certeza que elas têm. Porque elas são umas guerreiras. Isso eu tenho certeza. A Olesc começou no dia 28 de novembro em Jaraguá do Sul e segue até o dia 4 de dezembro. O evento chegou a ser cancelado pelo Estado, que alegou falta de alojamento para os atletas. Mas, depois de dezenas de protestos, o governo voltou atrás. O Campeonato Brasileiro Cadete de Handebol começa logo em seguida e vai acontecer em Itajaí. Boa sorte às meninas, né? E principalmente na Olesc, que é uma competição que toda a comunidade esportiva de Santa Catarina se mobilizou para que acontecesse nesse ano, em 2015, né? Até porque houve aquela tentativa de cancelamento por parte do governo do Estado. Agora sim a gente fala da regata Jacques Wabre, porque amanhã de hoje foi para a chegada de mais um campeão. O veleiro Fenetré cruzou a linha de chegada por volta das nove e meia da manhã aqui em Itajaí e comemorou o título da categoria Multi 50 com dois elejadores, né? Como todos os eleiros na Jacques Wabre. O Ervan Leroux e também o Jean-Carlo Pedotti, que levaram 16 dias, 22 horas e 22 minutos, tem o dado certinho, de Leavre até Itajaí. Essa categoria ainda tem mais dois eleiros, o Ciela Vilage e o Arquema, que inclusive está com problemas que só devem chegar aqui em Itajaí nos próximos dias. Está aí a festa dessa dupla da dupla do Fenetré. E quem chegou e, aliás, nem tem arredado muitos pés lá da Vila da Regata é a Cristina Ramírez. Por isso a gente vai conversar com ela ao vivo lá da Vila da Regata, Cristina, porque as pessoas estão com dúvidas, né? Querem saber como vão fazer para acompanhar, para ver de pertinho todos esses eleiros. Boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha só, antes de eu explicar como é que vai ficar essa parte da visitação, eu só queria ressaltar que um outro veleiro chegou agora há pouquinho, mas no máximo 30 minutos que o primeiro veleiro da classe Imoca atracou aqui na cidade de Itajaí, ou seja, mais um campeão, então, de mais uma categoria, né? São quatro categorias que participam dessa regata, classe 50, classe 40, a Ultime e a Imoca. Então o primeiro veleiro chegou agora há pouquinho. E eu vou explicar, então, para quem está em casa como é que vai funcionar esse posicionamento. Esse veleiro que está aqui atrás de mim, bem pertinho, que foi o primeiro veleiro da classe multi 50, ele vai lá para a Marina junto com os outros dois que já estão lá da classe Utime. Já o da classe Imoca, que chegou agora há pouquinho, ele vai ficar aqui, exatamente onde ele está. Por quê? Os veleiros da classe Imoca precisam de seis metros de profundidade, que é exatamente a profundidade, o calado que tem esse espaço aqui onde a gente está nesse momento. Como são nove veleiros dessa classe, esse espaço vai ficar para eles. Os outros veleiros das demais categorias ficam ali na Marina. A boa notícia é que eu conversei agora mesmo, faz cinco minutos, com a Valdete Campos, que é a coordenadora da Secretaria de Turismo aqui de Itajaí, e o espaço PIR da Marina foi liberado para visitação. As pessoas que quiserem acompanhar os barcos que ficam também lá na Marina, os veleiros que vão chegar, podem também entrar por aquele espaço para poder verificar. Essa entrada, é claro, ela é mais controlada por causa da segurança que tem a parte da Marina, mas as pessoas que quiserem também ir para aquele outro espaço, que dá para ver ali da entrada da Beira Rio, também poderão acompanhar. E por falar em chegada, Marcelo, hoje à tarde nós temos mais dois veleiros. A tarde, mais um da classe Moca e à noite, então, o terceiro colocado da classe Moca, que devem chegar aqui à cidade de Itajaí. No total, são 25 veleiros dessa regata francesa, que está acontecendo durante a marejada 2015. Os portões aqui abriram às 8 horas da manhã, ou seja, você que está em casa, depois do Jornal do Meio Dia, depois do Vermais, se quiser dar uma passadinha aqui, poderá já ver esses veleiros que chegaram hoje e os que já estão lá na Marina. As atrações começam às 6 horas da tarde, mas os portões já estão abertos. E, Marcelo, daqui a pouquinho eu volto, porque, é claro, nós vamos falar de comida e também eu me aventurei, sabe o quê? Num 4x4. Daqui a pouquinho eu volto. Pois é, eu vi na abertura do jornal e lembrei daquele filme do Ace Ventura, que ele dirige um carro mais ou menos parecido com aquele ali. A gente vai ver a Cristina Ramirez, que está especialista em vela, em Moca, em Multicinquenta e também nos veleiros da classe Ultime. Agora a gente fala do futebol da nossa região, por que quietinho o Brusque vai se movimentando para o campeonato estadual do ano que vem? É que depois da renovação do técnico Mauro Ovelha e também de alguns jogadores que conseguiram acesso, o time conta agora com o volante Cambará. O jogador de 31 anos foi apresentado ontem, assinou o contrato e é volante, um volante experiente, com passagens por clubes como o União São João de Araras, o Paraná Clube e também o Guarani de Campinas. Está aí o Cambará já posando com a camisa do Brusque. E um time tradicional do futebol brasileiro garantiu ontem um retorno à Série A do Brasileirão. É o Botafogo, que viajou mais de 2 mil quilômetros e na distante Lucas do Rio Verde, lá em Mato Grosso, venceu o Luverdez por 1 a 0 com o gol de Ronaldo. Com isso, o time de Ricardo Gomes conquistou o acesso com moral, já que nunca saiu do G4 e também esteve na liderança em 27 das 35 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Parabéns ao Botafogo. E na Série A, que não tem rodada hoje por conta das eliminatórias da Copa, essa pausa serve para que os times se preparem, até porque chegou a hora da verdade. Não é, Rodrigo Santos? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. E a você ligado no Jornal do Meio Dia. Olha, faltam 4 rodadas para o fim da Série A do Brasileiro. Tem 10 dias de espaço para preparação para esse sprint final. E na última rodada, somente o Vasco venceu nesta briga contra o rebaixamento. A Chapecoense já está longe. Agora são seis times que brigam aí por duas vagas na Série A do ano que vem. Figueirense e Havaí estão muito perto. O Figueirense perdeu a chance de abrir cinco pontos para o Goiás e agora pode entrar no Z4 em caso de tropeço. Tem um jogo difícil contra a Ponte Preta fora de casa. Momento em que não dá mais para contar com a sorte, com os resultados, para ficar fora da zona de rebaixamento. É necessário agora ter atitude porque o Vasco já colocou o Havaí e o Figueirense na sua alça de mira. É o melhor time desses seis. Agora não tem mais como perdoar erro. Não tem mais como perdoar aquele ponto perdido lá naquele jogo lá atrás. Agora é foco, atenção e muita aplicação para esse sprint final do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Um abraço, Rodrigo. Essa hora da verdade está tão intensa que passou aí a degola. Sobrou para mais um técnico do Campeonato Brasileiro. Gilson Kleina foi demitido ontem do comando do Havaí. O auxiliar Raul Cabral assume o time até o fim do Campeonato Brasileiro da Série A. Média Esporte de hoje fica por aqui. Bruna, com essa informação dos técnicos de futebol que não tem vida fácil. O emprego mais instável do mundo. Hoje está, amanhã não está. Para todo mundo hoje está meio difícil, né Marcelo? Agora as meninas estão preparadas para o handebol. O handebol de Itajaí tem tradição, tanto no masculino quanto no feminino. E essa garra ajuda a levar para frente, não ajuda? Com certeza, a gente torce muito por elas. Sem dúvida, obrigada Marcelo. Um abraço também, tchau, tchau.